Sua conta foi desativada porque você é um cocô muito grande. É, é com muito peso no coração que eu informo que o meu instagram morreu. Os cara do instagram simplesmente chegou aqui em mim, aqui sou eu, aqui é meu instagram, falou assim ó, sai comédia. Eu fui quicado do instagram, chutado. Não, como, como, como? Todo mundo, todo youtuber normal que se preze é o que? Hackeado e papo, normal, fazer uma fotinha do ovo, quem nunca né? Mas aí, chega eu e eu sou banido do instagram, ah, 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 ah. Claro que eu já logo criei um insta novo né, já tá ligado, o pai aqui é ligeiro. Então fi, já segue lá ó, você que me seguia aí mano, nossa fi ó, quase 400 mil seguidores, os cara pegou, fez assim ó, amassou tudinho, hum, vou jogar fora. Meu insta novo é esse aqui ó, underline netolira ó, bonitinho né, porra, fala aí, style né, da ideia aí, não, da hora né. E fi, já me segue lá agora que nessa mesma hora que tá saindo o vídeo aqui, eu vou tá postando autos story, contando aí o motivo de porque que eu fui banido do instagram. E claro, eu também vou tá soltando uma fotinha lá, bem tambro, bem bonitinho assim ó, bem assim ó. E geral que curtir essa foto aí, que é essa aqui ó, tá vendo essa foto aqui ó, bonito pra caralho, já vai tá participando de um sorteio que eu vou fazer lá no insta mesmo. Então meu amiguinho, você já sabe, curte a foto pra participar do sorteio que eu vou contar no story o que é, e assiste o story pra saber porque que eu fui banido do instagram, é curioso. Tô ligado que você tá curioso, tá curioso, não tá curioso, tá curioso né. Agora vai pro vídeo, moleque, e aí, como vai irmã? Saudações pra vocês, 10 cachorros? Caralho! Hoje meu shopping, eu vou contar uma historinha pra você. Nossa, não, 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 nossa, não. Essa daqui é pica hein. Tava lá eu, menino netinho, 100% galudão. Eu sou o menino netinho, é. Menino netinho estava muito feliz, porque estava curtindo um incrível dia de merda, paradão, mais parado que um tetraplédico tentando atravessar a rua, mais normal do que o parto que a sua mãe fez pra tirar você de dentro. É sério? É sim. Na moral? Na moralzíssima, meu bom. É, mas foi engraçado mesmo. Dá aquela boca aí, volta a narrar, otário. Foi mal, é. Depois de gastar 3 litros de pasta, menino netinho tomou a decisão. Hum, acho que eu vou na casa do meu amigo hoje pegar um bagulho. É, é, é. Super decidido. Ele meteu foi o pé mesmo pra casa do amigo e foi isso aí. Hum, vou abrir a porta. Tem ninguém. Ih, me escondei. Ih. Ei, você. Você. Você mesmo, seu otário. Oxi. Você já tem o OneFootball instalado no seu celular. Você saiu da onde, doido? Não interessa. Interessa sim. Não interessa. Interessa sim. Não interessa. Interessa sim. O que interessa mesmo é se você tem o OneFootball instalado no seu celular. Não preciso disso, tá? Porra. Então, quanto foi o último jogo do Brasil? É, é. Você não sabe. Por isso mesmo que você precisa ter instalado o incrível OneFootball no seu celular. Com ele, você consegue ver não só os placares dos jogos, mas também as notícias do momento e ficar informadão. Também consegue assistir vídeos incríveis, viu? Muitas adicionais de jogadas maravilhosas. Ainda consegue ver as transferências dos seus jogadores preferidos. Pegou essa, né? Nossa! Fiquei um tempão falando é, né? Então, meu amiguinho, baixei agora mesmo. Primeiro link na descrição, hein, rapaziada? Você vai baixar? Oh, mas é claro. Se você não baixar, vai acontecer o quê, hein? Você vai me bater. Isso mesmo! Eu, hein? Cada doente que aparece. Baixa lá, otário! Mó, otário. Você tá fazendo o quê aqui mesmo que eu não te chamei? É, então, é que eu vim pegar um bagulho aqui. Que bagulho, doido? Sua mãe falou, vou lá comer ela. Oh, oh, oh! Oh, minha mãe não tá em casa não, doido! Oxi! Ela falou que ia estar aqui pra me dar. O quê? Ei, Ju! Hã? Burger! Ih! Empada! Calma aí, peraí. Você tá pegando minha mãe? Serião mesmo? Pegando hard mesmo? Tipo, agora? É. Ah, agora não, né? Agora eu tô falando com você. Mas ontem de noite, moleque! Nossa, você não tá nem... Não, eu já peguei sua irmã, sua tia e sua prima. Minha irmã morreu, minha tia tem AIDS e minha prima tem candida. Ô, vocês dois aí! O tema do vídeo aqui é a briga com o vendedor de rua lá, caralho! Não é só chupação de ovo que vocês dois tão aí agora. Dá pra, por favor, um enxugar as bolinhas do outro e vocês dois irem logo pra parte que o menino netinho toma um pau? Eu vou tomar um pau. É do seu pai, aquele broxa. É broxa e corno, é um broxa e corno. Tá o quê? Vamos no shopping? Hum, vamos! Uhul! Menino netinho e seu amigo ultra babadou de ovo foram super felizes para o shopping, mas o que eles não esperavam é que no meio... Nossa, esse narrador chatão, hein? Nossa, o bicho não cala a boca, viado. Tá que pariu, hein? É mesmo, né? Mó babaca! E aí, cuzão, é o seguinte, ó, tem essa camisa e essa camisa aí, ó, pega logo que já tá acabando, tá ligado? Logo 40 real nessa camisa laranja aí, nessa preta aí, regata, logo 35, 37, porque você tem cara de otário. Bora, paga. Primeiramente, bom dia. Segundamente, tem um bocado de roupa empilhada bem ali que eu não sou otário, tô logo vendo. Mas aquela roupa... Ah, meu ovo, opa, terceiramente. Primeiramente. Vá tomar no ovo. Calma aí, senhor vendedor, na humildade, a gente tá só de brinques aqui com sua cara. Você vai ter que relaxar o cu aí, hein, fera? Nem vou. Comprei um bocado de roupa mó da hora ontem, aí chega esse cotoco que quer me vender esses bagulhos, esses bichos bagulhos, todo rasgado, tudo pela metade, tudo cotoco, todo trouxo. Ah, vou, nada? Aí, chefia, ó, você tá de tiração, né? Aqui os panos é só o fino do funk, Pereira da Tona Funk, é só o fino. É porque eu tô só com essas duas peças aí, ó. Mas se eu não tivesse só com essas duas peças, eu ia te mostrar o seguinte. 100% de qualidade no Rosinha do Poder, olha só o exército, você fica bonito com qualquer roda no exército, olha só essa daqui que é a Kings, é a Kings e Dicker. E essa aqui é bonita pra caralho também, né? Não é mesmo? Essa aqui é até pra você que quer ser advogado, não é mesmo, meu rapaz? Você quer ser advogado ou nem? Ah, é? Hum, e aquele montão de roupa bem ali? Ah, eu até tentei falar na hora, mas você não deixou, né, o comédia? Aquilo ali não é meu não, João, aquilo ali é o Carlão. Carlão? Que Carlão? Meu pau na sua mão. Ô, legal, hein? Pô, engraçado. Você caiu nessa? Ih, otário! Ah, é? Quer saber? Eu não vou comprar essa merda aqui não, porque eu posso comprar em um lugar bem melhor. Toma aí. Esse lixo aí, ó. Ô, valeu, monstrão. Valeu, monstrão. Então você é monstrão, então, não é, monstrão? Ah, ele é monstrão, ele? Ele é monstrão, é? É, monstrão. Valeu, monstrão. Valeu, monstrão. Valeu, monstrão. Valeu, monstrão. Valeu, monstrão. Vai lá, monstrão. Beleza, monstrão. Vaza daqui, senão eu vou te quebrar, ô, monstrão. Vá, vai, monstrão. Bora, vai, 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 vai. O monstrão e seu amigo... E aí, digo, menino netinho e seu amigo meteram o pé correndão como se não houvesse amanhã em direção ao shopping. Tá, porra, monstrão, você meteu o louco naquele vendedor, hein, doido? Ei, 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 você é criança, hein? Criança. Ih, monstrão, qual foi? Vai ficar putinho, vai ficar suave, rapaz, oxe, fica de boa. O vendedor só tava com inveja de mim porque eu peguei sua mãe primeiro. Não. Vamos comer alguma coisa? Bora! Última vez que eu comi foi mó ontem, mano. Na sua casa, sabe? Sério. Sérião, pô! No quarto da sua mãe. Menos, monstrão, viu? Bem menos, monstrão. E aí, já vai botando aí um baratíssimo de 30 pra mim agora, na moral, tô com maior fome pra agora, vai lá, vai lá. Não vai dar não, chefe. Como assim não vai dar? Porque aqui é, ó, MC Donaldo. Ah, pô, ah, pode ir pra, canta um funk aí pra mim. Aqui no MC Donaldo nós vendemos comida em troca de dinheiro, senhor. Não, não música. Ah, vá, dinheiro é mesmo, é? Ah, vá. Oh, oh, nossa, não. Oh, nossa, não. Oh, não, oh, oh. Se não fosse dinheiro ia ser o quê, comédia? Você não faz nem ideia. Ah, 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 ah. Tá bom então, ô da comida. Fala aí, tem o quê pra comer aí? Só tem o Big Folder, sim. Hum, eu achei bem legal. E você? Hum, eu também. Eu também. É mesmo? Sim, é mesmo. Ai, 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 ai. Ah, 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 ah. Cadê meu lanche? Tá demorando demais, hein, otário. Aqui, senhor. Hum, delícia. Oxi, as ideias desse pão Oxi, oxi É bonzão mesmo, desse daí Tá porra doido, cê matou ele, fi Cê tem que aprender, meu amiguinho Que não é porque eu taquei um pão pedra na cabeça dele Que ele morreu Mas se põe ele pode tá morto mesmo, hein Vamo, 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 vamo Vamo, 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 vamo Cê é louco, ainda bem que ninguém viu nós, hein Ah, mas também se alguém tivesse visto ia ser isso mesmo Porque tá ligado que aqui o pai manja, né O pai é os Paranauê das pelotarias da capoeira, tá ligado? Paranauê, ó, ó, ó Tá porra, ai, oxi Brotei E aí, monstrão, e aí, monstrão, qual é, monstrão? E aí, valeu, monstrão, e aí, e aí Eu não te falei que se eu aparecesse aqui de novo, ia te quebrar, monstrão Não, 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 é bichão É, fião Eu tomei um pau Você, você apanhou Você é só o comédia que tá falando no vídeo aí, ó Que tá apanhando aqui sou eu, seu comédia E você é o trouxa que tá apanhando igualzinho o queixo da sua mãe recebendo minhas bolas E sua mãe é tão minha que eu estralo o dedo aqui e ela já vem babar meu ovo, ó Oi, dê Gostou do meu visual novo? Tô toda gata pra você, meu lindo Nessa aí você me pegou, hein Isso aí Ô da camisa Continua batendo nesse otário aí Ainda bem que aconteceu com o menino netinho, né Não com o menino eu Não, pera E você, fi Tá vendo esse vídeo aqui até agora e ainda não deu like no bagulho Nossa, sim Nossa, sim Dá um like aí, jão Desce um pouquinho a tela Clica no botãozinho assim, ó Um joinha assim Você vai clicar, vai ficar azul E se você não é inscrito Se inscreve aí no canal Mano, tá vendo isso aqui? Isso aqui, ó Tá vendo isso aqui? Você acha que é suor, né Não é suor Cada gota aqui É uma lágrima Porque você não se inscreveu no canal, seu otário E mano, pô, não esquece, né A gente tá aqui De luto, né Então você tem que seguir aí o meu Instagram novo Porque Eu nem lembrava mais que eu tinha perdido o meu Instagram Velho, agora eu lembrei eu tô triste de novo Segue aí Underline Neto Lira Que eu vou tá postando as faradas lá Explicando por que que eu fui banido O bagulho da foto fazendo sorteio Só seguir meu amiguinho aqui, ó Arroba Underline Neto Lira Só segue Só segue lá Só você seguir É só você seguir É só você E o vídeo foi esse aí Espero que você tenha gostado Se você gostou, já sabe Deixa aí seu like Se você não gostou Nossa 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 Me segura aqui não Nossa Faz o favor de pegar um planetão grandão assim, ó Gigante Enfiar todinho dentro do seu Então é isso aí Um abraço do Mano Feto Eu fui Ei